O transporte agora das eleições, né, porque o transporte coletivo e monitoramento do trânsito vão ser reforçados aqui em Londrina durante a eleição. Os moradores de localidades na zona rural terão transporte de graça. É, para atender a demanda da população que vai utilizar o transporte coletivo para se dirigir ao local de votação, a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, a CMTU, anunciou a ampliação da frota em circulação entre as 7 horas da manhã e as 7 horas da noite. Das linhas de maior demanda da zona leste receberão coletivos extras 102 do Jardim Ideal, 104 Interlagos, 106 Guilherme Pires, 110 Mr. Thomas, 111 Eucaliptos. Na zona oeste terão linhas extras, as linhas 307, 308, 311 e 314. Bom, na região norte o reforço ocorrerá nas linhas 405 do Maria Cecília, 406 do Aquiles Stengel, 407 do João Paz, 417 do Jardim Catuaí, 428 do Vista Bela e 501 do Terminal Vivi Xavier. Na sul terão carros a mais as linhas 202 do Roseira, 222 do Vale Azul, 203 Ouro Branco, 210 União da Vitória, 213 Shopping Catuaí, 602 que é o Terminal Irerê, Acapulco. No centro vai ter aumento de frequência na linha 228, Anel Central, Avenida Bandeirantes. Já na área rural da cidade serão incrementadas as linhas 275, que é do Distrito de Paiquerê, 280 do Patrimônio Taquaruna, 285 do Patrimônio Guaracá, 290 do Distrito de Guaravera e 295 do Distrito de Lerroville. Além da ampliação da circulação dos ônibus, a CMTU também estará atuando na fiscalização de trânsito. As equipes começam a atuar no sábado com a interdição da rua Governador Parigo de Souza, na região do Centro Cívico. A via estará fechada das 5h30 às 9h30 da manhã, no trecho entre a Avenida do Cid Caxias e o Prédio da Justiça Eleitoral de Londrina, para a saída das urnas eletrônicas para os locais de votação. Já no domingo, o bloqueio começará às 6h da manhã e se estenderá até o término da apuração. Os moradores da zona rural terão transporte de graça na Reserva Pucaranim, Água Branca, Barreiro no Distrito de Lerroville. Os ônibus vão sair de 15 em 15 minutos e no período da manhã os veículos saem às 8h15, 8h30, 8h45, 9h, 9h15, 9h30, 9h45, 10h, 10h30, 11h, 12h, 13h30. Já tarde são dois horários, 2h30 da tarde, 4h30 da tarde. Os horários de volta no período da manhã, das 8h30, 45h, 9h, 9h15, 9h30, 9h45, vai de 15 em 15, né? 10h, 10h30, 11h, 1h30 e meio-dia. Já tarde são cinco horários, meio-dia 30h, 1h, 2h, 3h e 4h30. Raquel, algumas cidades colocaram ônibus gratuitos para todos, né? Londrina não optou por isso. Nós temos Curitiba, por exemplo, que não vai cobrar durante o domingo. A gente nunca teve isso, né? A gente tem aquele que é garantido pela justiça eleitoral para garantir o direito ao voto de pessoas que não têm acesso, que é o caso aí da zona rural que a gente viu. Esses vão ser mantidos e os outros não, né? As pessoas vão ter que bancar o seu próprio transporte. Sim. Eu só fico com medo que é assim, com ônibus normal. Já está caindo a roda, a porta, o ônibus sai atropelando todo mundo. Imagina o que vão colocar de extra. Dá um pouco de medo. Só isso. Só esse meu receio. Aí é outra enquete. Você está com medo de andar de ônibus no dia da eleição? No dia da eleição, de pegar um ônibus extra. Imagina o que vem para você. Qual vai ser a jabiraca que você vai andar, infelizmente, para ir votar, né?